Alô você, minha consagrada, alô você, meu consagrado, muito obrigado mais uma vez, hein, pela sua presença aqui ao meu lado para acompanhar o horóscopo desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Sempre aqui, hein, esperando o seu like, seu comentário, clica no sininho e compartilha o nosso horóscopo com a sua galera, beleza? 22 de fevereiro é o Dia Internacional do Maçom, Dia do Auxiliar de Serviços Gerais e Dia do Pensamento. Aniversariantes famosos temos a Débora Falabella, que completa 45 anos de vida, o ator Marcos Caruso, 72, e Simone Tebet, que já foi prefeita de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, senadora, professora advogada e o atual ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, ela completa 54 anos de vida. A Viviane Natanael, quem conhece a cidade de Tijucas aqui, hein, fica lá em Santa Catarina. A Viviane conhece porque foi lá que você nasceu, né, Viviane? Ainda mora por aí? Bom, ela quer saber o seu ascendente, né, signo solar, 8 de maio de 85, touro, lua, capricórnio, ascendente, fogo, hein, sagitário. Valeu, Viviane! E agora, respondendo para Maria de Fátima Lima, de Porangatu, Goiás, né, ela ontem colocou, eu falei 5h45 da tarde, mas eu havia feito o ascendente por 5h45 da manhã, tinha comido o da tarde, então é 17h45, por isso Maria, o seu signo solar é Ares, né, a lua Libra e o seu ascendente é Terra, hein, virgem, beleza? L. Cacilva, João, o que é sonhar com cobras e cachorro, kkk? Não sei porque depois ela deu risada aí. Bom, sonhar com cachorro, é, sonhar com esse animal, você deve redobrar a atenção com as coisas do lar, do trabalho e do amor, né? Se o cachorro tem uma atitude amistosa com você, aí é sinal de alegrias. Se ele estiver querendo te pegar, discussões, hein, levar uma mordida, cuidado com traição, Élica! E sonhar com cobra, todo mundo morre de medo de sonhar com cobra, né? Ver uma cobra, medo de algo, é, em sua cama, relação amorosa com pessoa infiel, levar uma mordida, um inimigo pode acusar você de algo, pegar uma cobra pode enriquecer, matar uma, vitória sobre pessoas que vinham atrapalhando o seu sucesso. E é sempre importante citar que todo mundo tem medo de cobra, mas na verdade ela é inofensiva, né? Se você não mexer com ela, ela de graça não vai vir te atacar. Razão pela qual esse sonho também pode indicar que você, Élica, tem medo de algo que absolutamente não é ofensivo, né? Não traz nenhum risco pra você, beleza? Maria Helena, Maria Helena és tu a minha inspiração. Ela é de touro, ele é de Ares, olha João, mas acho ele muito desligado, hein? Ele é curto e grosso, fala sem pensar e acaba me chateando, não consigo me apegar com ele. É, Maria Helena, o ariano geralmente é bem assim, né? Curto e grosso, nem sempre pensa para falar e magoa as pessoas com muita facilidade. Tá certo que ele não guarda rancor, pede perdão, mas está sempre dando umas ferroadas, não, né? Umas chifradas como carneirinho que é, é nas pessoas. E em touro, aí o bicho pega, né? Razão pela qual, Maria Helena, eu acho que está na hora de você chegar àquela triste conclusão. Não dá mais, como diria o Galvão Bueno, acabou! Valeu, Maria! Um beijo grande pra você e, dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia! Valeu, bebê, valeu, papai! Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui comigo para conferir o horóscopo do seu signo. Nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, o sol em peixes e a lua crescente continua firme e forte no signo de leão. Aprendi a dizer não ver a morte sem chorar. E a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Quem lembra desses versos, hein? Logo após o signo de peixes, então, o banho de sal grosso pra você. E eu sempre desejo pra você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Aries! Aries, o dia começa bem movimentado, né? E a vontade de sair da sua zona de segurança e correr alguns riscos tem tudo para ficar mais forte. Você conta com sorte, hein? Para contornar qualquer perrengue, mas também não é pra chutar o balde. Valeu, Aries! Sintonia e carisma em alta no amor. Cor vermelho. Palpite 55, 39 e 48. Toro, você pode se sair melhor em tarefas que pedem bom senso e praticidade. E os astros mandam as melhores vibes para a sua vida profissional. Mas nada cai do céu, como você sabe, né? Então foque nas tarefas que precisa entregar. Valeu? No amor, a rotina das caras, hein? Cor magenta. Palpites 19, 45, 43. Gêmeos, depois de peixes, o banho de sal grosso, hein? Para afastar todas as energias negativas. As estrelas ressaltam o seu jeito falante comunicativo, que já é grande, né? E ajudam você a se entender melhor com as pessoas no geral. Mas ligue sua anteninha, hein? Porque pode pintar fofoca ou confusão se não tiver cuidado com as palavras. O amor conta com vibes incríveis, cor marrom, palpites 8, 15 e 24. Câncer vai ter que fazer um esforcinho, hein? Para lidar melhor com dinheiro, porque podem rolar alguns imprevistos nessa área. Ainda bem que depois o astral melhora e você pode até identificar uma oportunidade única de encher o bolso. No amor, deixe o seu lado sensual movimentar as coisas, caranguejinha. Cor amarelo. Palpites 46, 30 e 12. Leão. Leão, você conta com ótimas energias para correr atrás dos seus interesses, né? Pode até surgir um perrengue, mas nada que vai te abalar. As relações estão protegidas, mas cuidado lá para não ficar implicando com os outros sem motivo, hein? Amor, blindado. Cor é bege, palpite 51, 60 e número 5. Virgem. Virgem, a lua pede mais sensibilidade para lidar com assuntos do dia a dia, inclusive aquelas tarefas de rotina. Talvez não seja tão fácil assim manter a atenção no trabalho, mas faça um esforço, né? Para não se distrair com qualquer coisinha, valeu? Tudo ok no amor. Cor é roxo, palpite 57, 12 e 27. Libra. Libra. Você começa o dia com mais pique, inclusive no trabalho, mas também há sinal de entrevistos, bebê. Imprevistos, digo melhor. A boa notícia é que Vênus e Marte deixam a sua sorte imbatível. Você fica mais leve e vai dar um show de popularidade. No amor, fale sobre o futuro. A cor é branco, palpite 54, 18 e 2. Escorpião. Escorpião, a sua ambição vai bater no teto, hein? E nada fica no seu caminho. Você conta com determinação de sombra para dar a volta por cima. Pode ter boas notícias envolvendo a família ou o lado financeiro. Boas vibes no amor. A cor é azul turquesa, palpites 4, 59 e 13. Olha aí, Sagitário. Olha aí, Sagitário. Depois de peixes, então o banho de sal grosso para você afastar toda a zica, as energias negativas, o baixo astral da sua vida. Olha, Sagita. As estrelas deixam o astral mais descontraído. E essa é a sua deixa, hein? Para investir no seu crescimento. Apenas cuidado para não se distrair demais, né? Logo cedo e acabar perdendo um prazo importante ou alguma coisa do tipo. O amor ganha leveza, bom humor e animação. Cor é preto. Palpite 53, 44, 17. Capricórnio. Capricórnio pode canalizar toda a sua determinação para algo produtivo, mas precisa manter o foco, se quiser, que o serviço renda. Seu sexto sentido fica mais aguçado e você será capaz de manter os seus objetivos em segredo. No amor, use sua seducência. Cor é cinza. Palpites 15, 8 e número 6. Aquário. Aquário prioriza as tarefas que podem ser feitas em equipe e você vai ver como as coisas andam mais rápido do que você esperava. Os astros prometem turbinar a sua energia, reforçando sua disposição para correr atrás do que deseja. No amor, o ciúme pode incomodar um pouquinho, hein? A cor é violeta. Palpites 45, 39 e 21. Peixes. Peixes, o céu avisa. Você vai dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos práticos. Então, mostre o quanto você pode render quando se compromete, tá? Mas vale ligar suas antenas, hein? Porque tem risco de vazar informação importante. No amor, lide com a rotina. A cor é branco. Palpites 60, 53 e 14. Agora, então, a receita do banho de sal grosso, né? Durante a semana, eu falei, dei várias dicas a respeito do banho de sal grosso. Bom, inicie esse ritual fervendo 3 litros de água e acrescente 7 colheres de sal grosso. Em seguida, misture bem até que o sal se dessolva por completo. Tome seu banho de higiene e depois despeje o banho do pescoço para baixo. Enquanto faz esse ritual, você deve mentalizar as energias positivas entrando em seu corpo. É importante, hein? Que esse ritual não entre em contato com sua cabeça, porque afinal, ele pode desequilibrar o seu chakra mental. Valeu? Boa sorte, bebê! Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte! Saúde e sorte!